Bom dia, agora eu vou ler pra vocês o livro Gota da Esperança para a Alma, que diz ricos pobres e pobres ricos. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Lucas 12, 15, 2 de novembro. Hoje eu comemoro um dia dos mortos, só que eu, como evangélica, não comemoro, mas creio num Deus vivo, né? Que Deus conforte a cada coração. John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse que o homem mais pobre que conhecia era aquele que só possuía dinheiro. A riqueza não tem tanto a ver com o que possuímos, mas com quem somos. Jesus disse que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. A Bíblia diz que há alguns que são muito ricos, mas nada tem. E outros que são muito pobres, mas possuem tudo. Há ricos pobres e pobres ricos. Há pessoas que moram em Palacete, mas vivem uma vida miserável, sem alegria e sem paz. Há pessoas que vivem em casebres, mas bebem as taças da verdadeira alegria. A riqueza verdadeira não é medida pelo quanto dinheiro você tem, mas o quão grato você é por aquilo que Deus já lhe deu. Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele disse que tendo o que comer, o que beber, o que vestir, devemos estar contentes. Diz-se também que aqueles que querem ficar ricos caem em tentação, exilada, e atormentam sua alma com muitos flagelos. É melhor ser um pobre rico do que um rico pobre. Aqui foi, no dia 2 de novembro, Hernande Dias Lopes, Gosto de Esperança para a Alma. Essa reflexão deixo para vocês, que estejam sempre em oração. Primeiramente, entregando nossas vidas no Senhor. Descansando no Senhor, que Ele está no controle de tudo. Continuemos orando pelo nosso Brasil. Pelo presidente Bolsonaro e sua família. E vou frisar aqui o que eu falei. Para quem comemora o Deus dos mortos, eu respeito. Mas eu mesmo não comemoro, não. Quer dizer, na palavra do Senhor, deixe os seus mortos, sepultar os seus mortos, né? Ainda vou procurar esse texto e falar para vocês. Que Deus console os nossos corações. E que Deus esteja com cada família nesse momento. Um minuto. Depois eu falo para vocês desse versículo. Tchau.